Oi, Pesso! Eu sou a Bárbara. Eu sou a Débora. E nós somos as Irmãs Alcântara! Bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso, que eu tenho certeza que nesse vídeo aqui ele vai chegar a 100 mil inscritos, né, Bárbara? Com certeza, Débora, estamos torcendo por isso. E acreditando, contando com o seu carinho. Já deixo seu um, né? Por isso que você já dá um pause aqui nesse vídeo, você clica aqui, já inscreve-se, já pega e já manda esse vídeo pra amiga. E agora você continua da onde você parou. Obrigada pela sua inscrição. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o Grupo Orna. Todos os nossos seguidores que nos acompanham desde o começo, que acompanham a nossa trajetória, entendem o que é todo esse universo Orna. Sabe o que é cada marca. Sabe a evolução, né? Sabe a evolução. Como que tudo aconteceu. Porém, a gente sabe que existe um outro grupo de pessoas que não acompanhou todo esse trajeto, toda a nossa história. Caiu de paracadas aqui, descobriu por uma dessas vertentes que vocês já vão conhecer melhor. E não sabe o certo. Não sabe qual é, né? Mas também fica curiosa e hoje nós vamos explicar. Então, a nossa história, a história mesmo com o empreendedorismo e tal, começou em 2009. Onde Bárbara criou uma produtora de vídeos institucionais corporativos para a internet. E depois que saiu da universidade, ela convidou a mim e a Júlia pra tocar essa agência. E depois disso, a gente percebeu, né? Algumas dificuldades, né? Porque a gente queria produzir vídeos pra internet e pras empresas. Mas, em 2009, isso não era algo tão comum. Então, a ideia era criar vídeos institutos rápidos e incríveis. Que hoje, né? Em 2018, é algo super comum. As marcas criam seus canais. Elas entendem a importância de se comunicar por essa ferramenta audiovisual. Mas, naquela época lá, não era muito aceito, né? Nós éramos recém-formadas. Estávamos começando o negócio. Malemar. As pessoas ouviam falar em YouTube. Que dirá que essas meninas vão criar o vídeo. Enfim, e a gente encontrou dificuldades em tocar o que a gente acreditava que eram os vídeos. Nesse meio período, a gente acabou criando um blog por hobby mesmo. Uma coisa mais despretensiosa mesmo. Nada pensando como um negócio. Que era o blog de moda, onde a gente podia se comunicar do jeito que a gente quisesse. Então, a gente ia nos eventos e cobria através de vídeos. O nosso canal do YouTube nasceu em 2010. Então, pra você ter noção, esse canal tem oito anos. É um canal antigo já com essa pretensão. A gente queria cobrir os eventos de moda. Queria postar os looks e tal. Tudo no YouTube. A gente encontrou no blog essa liberdade de expressar, de criar. Foi assim que o blog Tudo Orna nasceu. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa história, tem vídeos aqui. Aqui a gente vai deixar os links aqui do nome, como que surgiu e tudo mais. Estamos com os podcasts. Então, a gente já tem um podcast de por que Tudo Orna, por que um pato. Você pode escutar e entender mais detalhadamente a história do Tudo Orna. Então, a gente criou o blog e começou aí a nossa história. Com o passar do tempo, a gente percebeu no blog uma oportunidade de realmente ser o nosso canal de comunicação. Uma forma de rentabilizar. E aí, a gente investiu pesado. O investir pesado, que a Lebra diz, é 100% tempo. Não é investir dinheiro. Então, quando a gente diz investir pesado, é quando você toma decisões e tem que largar mão de outras. Isso também é um grande investimento. Você faz uma grande aposta de acreditar muito no que você está fazendo. Na época, a gente largou mão de ter um escritório. A gente tinha um escritório alugado no centro para atender os nossos clientes na época da Curta. Curta era o nome da agência. Curta era o nome da nossa empresa, do CNPJ até hoje. O nome fantasia agora é Tudo Orna. Mas a Curta, então, a gente falou que não dá mais. A gente não consegue se sustentar assim. E vamos investir nosso tempo e acreditar no Tudo Orna. Foi aí que a gente foi trabalhar em home office e começou a nossa dedicação para conseguir monetizar o nosso blog. E, logicamente, que assim como a agência de vídeos, trabalhar com influenciadores ou com internet ou apostar em publicidade em blogs, também não é algo que o mercado estava totalmente aberto e preparado. Então, a gente sempre estava trabalhando com coisas que a gente ia começar a sentir aquilo a médio e longo prazo. Então, hoje, depois de 8 anos de mercado, é muito comum, né? As marcas entendem a importância. Inclusive, a gente tem um e-book, que é o mapeamento de influenciadores, que a gente traz todas as informações para as empresas que querem trabalhar com bloggers e youtubers. E a gente vai deixar o link aqui, mas já já vocês vão entender como que a gente chegou até a produção de infoprodutos e de materiais online. Mas foi assim que a gente começou a trabalhar. Depois de muita insistência, depois de muita resiliência, depois de acreditar, profissionalismo e dedicação, a gente conseguiu monetizar nosso blog, trabalhar com grandes marcas nas quais a gente se orgulha pra caramba. Nessa tela você vai ver algumas das marcas que a gente já trabalhou na nossa carreira, como youtubers, bloggers, influenciadoras ou affinity creators, como nesse vídeo. Você vai entender porque a gente gosta dessa denominação. E aí foi que a gente resolveu amadurecer uma ideia que era criar a nossa própria marca, né? Desenvolver os nossos próprios produtos. Foi assim que surgiu a Orna, que é a nossa primeira marca. A Orna surgiu como uma materialização de toda essa construção, de tudo que a gente acreditava, se expressar esteticamente e criar em forma de produto algo que a gente encontrava em várias marcas, mas não tinha uma que pudesse unir tudo isso. A gente consegue criar 100%, é o nosso design, é o nosso desenho, a nossa história está lá. Se você quiser saber mais sobre a Orna, sobre a concepção dela, existe um vídeo aqui que é o TCC, quando a Julia estava se formando em design de produto e gráfico, onde ela conta detalhes sobre a marca. E outras coisas sobre a marca você vai descobrir no nosso livro. Mas foi assim que nasceu a Orna, que hoje o nosso principal produto são bolsas. Eu estava noiva, eu resolvi compartilhar a reforma e decoração do meu novo apartamento, e eu criei o Instagram, Apartamento 33, foi um dos primeiros Instagrams de reforma e decoração, especialmente voltado para o design nórdico, e acabou se tornando uma grande referência nacional. Hoje, realmente existe um movimento dentro do Instagram, de pessoas que estão montando suas casas, reformando casas e apartamentos, que foram inspiradas no Apartamento 33, que inclusive nos motivou a criar um e-book que tem esse objetivo de compartilhar o conhecimento sobre a experiência que eu acabei adquirindo de fotografia de interiores, de posicionamento de marcas no Instagram, branding digital para designers e arquitetos, e também para vizinhos virtuais, onde você pode adquirir todo esse conhecimento de como posicionar a sua marca, ou se você tem um escritório de arquitetura ou design, como utilizar o Instagram ao seu favor e utilizar ele de uma forma estratégica. E a Orna Makeup surgiu com esse pedido de vocês, dessa vontade de ver nós criarmos uma linha de maquiagem. Ela está passando por uma reestruturação, a gente está ouvindo bastante vocês, pesquisando um pouco o mercado, então assim como a Bá falou, ela tem muito da nossa essência, mas tem muito também do que vocês desejam como marca, e esse é o objetivo, o Grupo Orna e as marcas, e todos os produtos que a gente cria, são produtos para te deixar orgulhosa. E agora a gente vai contar para vocês... Outra fase, outro momento, e esse outro momento foi com o curso Profissão Blogger. Naquela época a gente também já não era as blogueiras com números estrondosos, né? E mesmo assim nós conseguimos monetizar o nosso negócio e realmente ganhar dinheiro com o nosso blog. Então as pessoas ficavam muito curiosas e queriam entender qual era a metodologia que a gente usava, como que a gente fazia negociação e tudo isso. Foi aí que a gente fez então um curso chamado Profissão Blogger, aqui em Curitiba mesmo. Foram 30 alunas, veio meninas de São Paulo. Nesse curso de Curitiba a gente já via que além de Curitiba tinham pessoas com muito interesse nesse conteúdo, e foi um sucesso, foi muito legal. Daí nós fizemos uma segunda versão chamada Digital Business, a gente abordou um pouco mais do que só o universo do blog. Fizemos em São Paulo um curso presencial, veio meninas de todos os lugares do Brasil. Foi uma alegria enorme poder compartilhar todo o nosso conhecimento, e sentir que em pouco tempo elas já conseguiram colocar em prática todo aquele conhecimento adquirido, conseguiram ver resultados muito rápidos, então foi muito legal. E era um curso realmente que mexia com a mentalidade, com a mudança de mindset, o que fazia com que os projetos se acelerassem muito rápido. É muito legal porque, na verdade, a gente não sabia que ele tinha toda essa força como um acelerador, a gente acabou passando os nossos valores, mas também com as técnicas de como a gente realmente executou, e agora temos efeito Warner. E esse sonho, na verdade, pra nós ele parecia um pouco distante, porque realmente o investimento de fazer um curso online eram vários fatores, além do fator tempo, então a gente tinha alguns limitadores. Mas a gente venceu todos eles, a fase que a gente mais precisou ter resiliência, de acreditar mesmo e fazer tudo acontecer, e eu acho que isso é reflexo nas aulas, no curso, porque as pessoas sentem isso, foi nesse período do efeito Warner. A gente atende mais de mil alunos, é um sentimento incrível ler aqueles depoimentos, a gente sabe que tudo que a gente tá fazendo tá gerando uma transformação, realmente impacta na vida das pessoas, causa um efeito, e depois de trabalhar com essa parte de educação online, a gente evoluiu pra produção de infoprodutos, que são os e-books que a gente já comentou durante o vídeo. Nós enxergamos uma grande oportunidade, que era criar um estabelecimento físico, uma experiência física na nossa marca, a gente achava que ia ter uma loja de bolsas, porém, com o sonho que meu marido Ricardo e o nosso amigo Emerson, hoje nosso sócio, tinham de abrir uma cafeteria, eles vinham com essa ideia e traziam esse amor por café, e despertou em nós que fazia muito mais sentido que a gente criasse um Orna Café que trouxesse essa experiência toda offline, que envolvesse todos os sentidos, e que a pessoa que entrasse lá conseguisse ter todas as experiências que a gente sonhava em ter numa loja física. Todos os valores, realmente, o que eles acreditavam, fazia muito sentido, realmente, a gente poder unir essas ideias todas e formar um grande time. Nós somos em cinco sócios com Orna Café, então é Bah, Dé e Ju, dei meu marido Ricardo, o marido da Dél, Fer, e o Emerson, que é nosso amigo e sócio. Então você deve estar pensando aí, caramba, então essas meninas, né, devem ter muito dinheiro, porque elas criaram uma marca aqui, daí outra ali, elas criaram lá de bolsa, depois elas abriram um café, daí começaram. Caramba, né, e o curso e tal, enfim. E na verdade não, gente, na verdade a gente não tinha recursos, mas realmente, através do blog, através de conseguir monetizar todo o nosso negócio na internet, que a gente conseguiu começar a criar capital, a guardar dinheiro, pra realmente criar os outros negócios. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um vídeo chamado 5 fatos sobre a nossa história empreendedora, a nossa jornada empreendedora, que provavelmente você não sabe ainda. Existe um grupo de pessoas, né, também que trabalham pra que tudo isso aconteça. Então, começou, né, com nós três, com o Kelvin, com o Rick, na agência e tal, e hoje existem mais de 30 pessoas envolvidas, todo mundo trabalha incansavelmente todos os dias pra produzir conteúdos incríveis, pra levar conhecimento, pra produzir marcas, e tudo que te deixe orgulhoso. Nesse momento, nós estamos com o planejamento da abertura da nossa terceira turma do Efeito Orna. Se você tem interesse em participar do terceiro spread do Efeito Orna, ser um aluno do Efeito Orna, você já pode entrar no nosso site e deixar o seu e-mail pra receber todas as informações das matrículas dessa terceira turma. Nesse momento, também, estamos na fase do nosso livro. Nós assinamos com a editora Novo Século, e vocês vão ficar sabendo nele todos os nossos perrengues, tudo que a gente não mostra aqui, muita coisa. A gente acredita que vai ser muito maravilhoso, inspiracional. E também temos a Ju, né, vocês já devem ter percebido que está faltando uma irmã nesse vídeo. A Ju não está aqui com a gente hoje, porque ela está nos Estados Unidos. Ela está morando em Miami. Quem nos acompanha vê que ela está estudando pra expansão das nossas marcas, pra gente internacionalizar as marcas do Grupo Orna. E qualquer novidade, vocês serão informados com certeza. Nós temos uma infinidade de Instagrams, você pode seguir os nossos Instagrams pessoais, os Instagrams de cada uma das marcas, cada uma tem uma identidade, um propósito de como se comunicar. Então, pra fechar o vídeo, a gente começou com a agência de comunicação em 2009, em 2010 o Tudo Orna nasceu, logo em seguida a gente já começou a dar palestras e tal, e aí a gente já criou a Orna, o apartamento 33, a Orna Makeup, na sequência surgiu então os cursos presenciais, depois o efeito Orna, paralelamente junto o Orna Café, e hoje a gente tem a expansão das marcas pros Estados Unidos e pra outros países. E é claro, o livro, né? O nosso grande projeto está a caminho e a gente tá trabalhando pra que ele seja um best-seller incrível, o livro que mais te deixa orgulhosa ever. Gente, beijo e até o próximo!